Caros participantes, damos hoje início ao módulo 4, novas constatações sobre o nexo. Eu sou Rita Carneiro, a vossa doutora do curso para português. Este curso foi desenhado e é dirigido pelo professor Bava Femi Badejo e contamos com a colaboração da minha colega Dana Ezeia, a doutora do curso para francês. Este módulo é dedicado a análise das principais conclusões e recomendações advenientes dos módulos anteriores e também do estudo de 2021 levado a cabo pela OSA, do estudo levado a cabo pela CEA nas cinco subregiões do continente e da análise das estratégias e sistemas existentes nas Nações Unidas. Vamos abordar os seguintes conteúdos. Os objetivos, o nexo quadro situacional, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e outros instrumentos de implementação do conceito do nexo em África, estudos de casos e análise de dados e as conclusões. O objetivo principal deste módulo é o de apoiar os Estados-membros africanos na promoção da concepção e implementação de políticas de interligação dos pilares nas políticas nacionais de desenvolvimento, cientes da estrutura situacional das operações em curso em cada país. Avaliar o nível de apropriação e de compreensão do conceito do nexo entre os decisores políticos africanos. Prover instrumentos que reforcem uma abordagem integrada na concepção e implementação de políticas e estratégias. Reforçar o uso das interligações na célula de implementação das Agendas 2030-2063 para o progresso dos ODS. O quadro estrutural do nexo quadro situacional, o NQS. Como vimos no módulo 1, ambas as estruturas NQS e ODS são fundamentais. No quadro abaixo, o nexo quadro reflete a relação existente entre os quatro pilares, desenvolvimento, paz e segurança, direitos humanos e questões humanitárias, situados num ambiente estrutural importante que recai sobre questões abrangentes como a governação, dinâmicas externas, instituições e recursos. Os ODS e os instrumentos para a implementação do conceito do NEXA em África. Nesta secção apresentamos as conclusões sobre o processo dos ODS e os indicadores em África. Em primeiro lugar, os mecanismos principais para o desenvolvimento das Nações Unidas, o quadro executivo do Sistema de Coordenação, em inglês, CEB. A avaliação do CEB de 2021 argumenta que a resolução das causas interligadas dos conflitos requer uma análise conjunta dos pilares, além da colaboração e desforços proactivos de prevenção, com uma capacidade reforçada de antecipação, prevenção e preparação para riscos maiores. Esta avaliação apontou também para a importância do reforço da coordenação entre as agências, da planificação à implementação, passando também pelos níveis nacional e regional. Acabar com o trabalho em siglos não é suficiente. Deve existir uma colaboração com as autoridades nacionais, com uma atenção particular do coordenador residente da Equipa País das Nações Unidas, sobre a estrutura situacional na coordenação da interligação dos pilares. A interligação dos pilares não se implementa por si só. As questões da estrutura situacional, governação, dinâmicas externas, instituições e recursos são fundamentais na concepção e implementação da célula de concretização dos ODS. As lacunas de governação e as falhas subsequentes de liderança, a corrupção, a má gestão declarada dos recursos, instituições frágeis ou lacunas, são questões que urgem uma resolução. O progresso da abordagem de interligações permanecerá débil sem que os esforços sejam orientados para as questões da estrutura fundacional. Este elemento é muito importante para a programação e implementação da abordagem do nexo. O sistema das Nações Unidas deve continuar a colaborar com os atuais parceiros, incluindo os diferentes níveis governamentais, organizações filantrópicas, ONGs e organizações da sociedade civil, instituições de trabalho desde os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. A ONU deve também expandir e investir em parcerias com o setor privado, sobretudo nas áreas de financiamento, da gestão de dados e da implementação dos ODS. No entanto, deve notar-se que as quatro questões da estrutura situacional não estão sujeitas a soluções rápidas. A título de exemplo, os problemas de governação e de liderança são questões persistentes e de longa data, numa relação de tentativa e erro no tocante a possíveis soluções. Citando a República de Platão, onde o filósofo repensa as questões de liderança. Até que os filósofos governem como reis, ou aqueles que agora são chamados reis e homens de liderança, sejam genuína e adequadamente filosóficos, ou seja, até que o poder político e filosofia coincidam inteiramente, enquanto as muitas naturezas que atualmente purgam quer uma quer outra são pela força impedidas de fazer, as cidades não terão descanso dos seus males, nem, penso eu, o terá a raça humana. A sociedade que descrevemos nunca poderá tornar-se uma realidade, ou ver a luz do dia, e não haverá fim para os problemas dos Estados, ou mesmo, meu caro Glauco, da própria humanidade, até que os filósofos se tornem governantes neste mundo, ou até que aqueles a quem agora chamamos reis e governantes se tornem real e verdadeiramente filósofos, e o poder político e a filosofia estejam assim nas mesmas mãos. Platão, República A partir das reflexões de Platão pode concluir-se que as lacunas de liderança não são questões exclusivamente africanas. Os africanos não precisam de reinventar a roda, devendo, aliás, aprender com as experiências dos outros. A título de exemplo, as transformações de diversos países, incluindo a da China, são bastante recentes. Persiste a necessidade de uma atenção de longo prazo na criação de uma massa crítica de líderes, capazes de melhorar a lacuna visível de liderança ainda vigente no continente. Abordemos agora as dinâmicas externas. Deve adotar-se as mesmas medidas de melhoria no tocante à resolução de problemas existentes em África sobre as dinâmicas externas. Esforços conscientes devem ser enviados no sentido de uma análise detalhada das colaborações bilaterais e multilaterais que visam reduzir não apenas as lacunas, mas também a pressão negativa e até mesmo destabilizadora sobre o crescimento africano. Quanto às instituições, a criação de instituições de apoio viáveis constitui um objetivo importante para qualquer sociedade. É questão visível no ODS-16. Para que este objetivo se concretize, é necessário eliminar uma série de questões importantes na célula de implementação dos ODS. Os recursos. Os recursos materiais são abundantes em África, embora os esforços de desenvolvimento de capacidades possam auxiliar no desenvolvimento do capital humano. O grande compromisso da abordagem do nexo na transição dos ODM para os ODS. Aspetos que demonstram uma maior aproximação dos ODS à abordagem do nexo. Em primeiro lugar, o apoio à colaboração interinstitucional entre os Estados-membros da União Africana e o Sistema das Nações Unidas. Depois, o progresso num entendimento melhor do trabalho intersetorial e da inter-relação das aspirações e objetivos, além da promoção de advocacias globais e de alto nível. Instrumentos e estratégias de promoção da abordagem das inter-relações. A provisão de apoio no tocante ao trabalho piloto em determinados países, a título de exemplo nos estudos de casos apresentados, e a importante estrutura analítica pode ser levada a cabo pela Estratégia do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em inglês, UNS-DCF. O Guia UNS-DCF de 2019 compreende diretrizes relativas à planificação estratégica, ao financiamento, à implementação, à monitorização, aprendizagem, relatórios e avaliação implementados pelo Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas, em conjunto com os parceiros e governos locais. A necessidade de prosseguir da parte dos governos nacionais com a inovação institucional, em particular nas áreas de importância crucial para a implementação dos ODS, nomeadamente nas estruturas nacionais legais e regulatórias. Na integração dos ODS nas estratégias e planos nacionais. No desenvolvimento de estratégias de implementação dos ODS e na criação de estruturas piloto nos governos. No desenvolvimento de estruturas de avaliação e relatório sobre os ODS. De notar que este tipo de inovação institucional deve prestar particular atenção ao aspecto singular das questões situacionais de governação, especialmente às questões da corrupção e da frágil liderança, dinâmicas externas, instituições e recursos dos respectivos países. No tocante aos níveis regional e global, os mecanismos relevantes do Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas devem servir de guia no uso e implementação da estrutura analítica. Esforços futuros deverão ancorar-se nas estratégias já existentes das Nações Unidas e no aproveitamento da experiência das agências que já se encontram a trabalhar nas áreas da gestão de risco e da criação de resiliência. Estes mecanismos deverão reforçar as capacidades das entidades nacionais, sub-regionais e regionais, no sentido da identificação das origens dos conflitos, na detecção de sinais de alerta e na resposta imediata a ameaças iminentes. Por fim, estes mecanismos deverão defender e guiar análises conjuntas e holísticas, planificação, programação e monitorização a que se junta o garante recursos adequados e previsíveis para a prevenção do conflito e a manutenção da paz. Deve adotar-se um compromisso maior que garanta, por sua vez, uma maior colaboração e coerência nas atividades dos mecanismos internacionais de cooperação, a título de exemplo, com as Conferências Internacionais de Compromissos e Acordos, com o Comitê Permanente de Interagências, em inglês, IASC, com a estrutura interdepartamental para a coordenação de alertas e ação preventiva, Interdepartamental Framework for Coordination on Early Warning and Preventive Action, UN Framework, com as reuniões de chefes de agência, com os mecanismos de coordenação nacional, com as avaliações conjuntas de necessidades, com a UN-CSF e com o apoio direto orçamental. O CBE assumiu o compromisso da adoção de um instrumento comum para a concretização da abordagem coerente e integrada à manutenção da paz, ao progresso no tocante ao respeito pelos direitos humanos e ao avanço do desenvolvimento. Este compromisso culminou na adoção do Analytical Framework on Risk and Resilience, quadro analítico do risco e resiliência, que apresenta uma abordagem mais proactiva e centrada na prevenção e no conhecimento do risco, no tocante aos esforços das Nações Unidas para o apoio à Agenda 2030, que promova um compromisso coerente e coordenado em todo o sistema. O quadro analítico do CEP, sobre a adoção do quadro analítico do risco e resiliência. Este quadro apresenta-nos uma abordagem mais proactiva e centrada na prevenção e no conhecimento do risco para os esforços do Sistema das Nações Unidas no tocante à Agenda 2030 e à promoção de um compromisso coerente e coordenado em todo o sistema. Este quadro procura avançar no sentido da compreensão harmonizada e da aplicação dos conceitos de risco e resiliência em todos os esforços humanitários, de paz, segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável, como estrutura de base para a promoção da planificação conjunta e de uma análise coerente e holística. O quadro serve também para a operacionalização do Nexo Quadro, questões humanitárias, desenvolvimento, paz, direitos humanos e de complemento a iniciativas vigentes como a NWI e a United Nations Systems Strategic Approach on Climate Change Action, abordagem estratégica das Nações Unidas para a ação sobre as alterações climáticas. Este quadro é composto por três elementos chaves, o pensamento sistemático, a equação risco-resiliência, visão preventiva, uma abordagem coordenada da resolução de ameaças que provoquem o retrocesso do progresso dos objetivos de desenvolvimento sustentável num trabalho simultâneo para o progresso dos mesmos. Coordenação A maximização das relações existentes com as estruturas nacionais como os sistemas das Nações Unidas ou as equipas de gestão programática a nível nacional. Criação de grupos adicionais de trabalho ou de ação numa base mais descentralizada. Concepção de uma estrutura de base necessária e de agentes de construção de paz adaptados ao contexto, agregando todas as estruturas que colaboram conjuntamente a níveis nacional e local seriam auxílio na melhoria da coordenação entre os pilares. Na Nigéria e no Mali existe um grupo de trabalho sobre o Nexo e um grupo de ação também sobre o Nexo, ainda que uma associação de membros e sucessos limitados, dada a falta de participação de todos os principais agentes envolvidos. O grupo de ação do Nexo, por sua vez, pode servir de plataforma para discussões estratégicas conducentes à adoção de medidas coletivas e respectiva implementação a nível subnacional. Reajustamento de estratégias de avaliação e monitorização. A dissociação de monitorização dos resultados da implementação de projetos para uma base de monitorização comum é preciso que haja uma concepção apropriada de indicadores de resultados, transversal às interligações dos pilares ou ao escopo do Nexo. Principais conclusões. Segundo os dados de avaliação do progresso dos ODS, a partir da matriz-chave do desenvolvimento dos países selecionados, há ainda um longo caminho a percorrer rumo ao respectivo progresso. Na maior parte do continente, e agora mais do que nunca com a situação do Covid-19, urge a adoção do Nexo ou da abordagem de interligações, de forma a possibilitar uma gestão melhorada do retrocesso dos pilares, seja este retrocesso individual ou coletivo. É necessário explorar adequadamente as necessidades de capacidade de implementação nacional por país. Os mecanismos de coordenação nacional devem prover uma plataforma de mudança positiva, paralelamente às visões dos planos nacionais de desenvolvimento, aos programas e políticas de desenvolvimento e aos fóruns de grupos de ação interministeriais. A análise das fragilidades demonstrou que o apoio orçamental e o financiamento fragmentado a que se juntam a vontade política e as divisões entre os agentes e as instituições frágeis constituem os maiores desafios. O reforço da vontade política foi apontado como um elemento-chave, seguindo-se um reforço da capacidade dos sistemas nacionais, um financiamento adequado e apropriado, paralelamente à chamada de atenção para o reforço da capacidade dos sistemas locais. O obstáculo comum e de maior dimensão para a África que queremos e os ODS é a instabilidade e a insegurança, cumulativamente com as desigualdades sociais e económicas, os desafios políticos e as questões multifacetadas advenientes das dinâmicas externas. Muito obrigada. Até breve. Legenda Adriana Zanotto